Agora você fez uma matéria hoje que deu muito o que falar, você andou se debruçando pelos números do Santos Futebol Clube e o Santos precisou fazer um aporte de 10 milhões para pagar a folha de salário? Pois é, essas informações vão ser debatidas na próxima reunião do Conselho Deliberativo do Santos, ela ainda não tem data para acontecer, mas está tudo no relatório do Conselho Fiscal sobre o primeiro trimestre do Santos de 2023. Para quem não sabe, o Santos tem um fundo que o próprio Rueda pediu para que torcedores do Santos com um pouco mais de poder aquisitivo fizessem investimentos em uma determinada instituição financeira, num banco, e esse founding, ele funciona como uma maneira de viabilizar empréstimos para o Santos com juros mais baixos, com juros com valores inferiores ao que se costuma cobrar no mercado. E por meio desse founding, o Santos, no último dia 3 de março, resgatou ali 10 milhões de reais para pagar salários de todos os funcionários, e aí não é única e exclusivamente só para o elenco profissional do Santos, é para todos os funcionários porque a situação financeira, como todos sabem já há algum tempo, não anda muito bem. E no relatório fiscal, no relatório financeiro, na verdade, feito pelo Conselho Fiscal, está muito claro dizendo que 100% desse valor foi usado para pagar os salários dos funcionários do Santos. Bruno, você chegou a entrar em contato com alguém do Santos para saber se novos empréstimos desses terão que ser tomados até o final do ano para ser paga a folha salarial do Santos Futebol Clube? Porque preocupa, né? Assim, em março já precisou de 10 milhões até dezembro? É, não, cara, não cheguei a entrar em contato com o Santos porque esse é um documento oficial, é um documento que vai ser debatido na próxima reunião do Conselho, para o Conselho Fiscal chegar a esses números, a esses dados, foram por meio de documentos fornecidos pela própria diretoria, enfim. Então, não cheguei a conversar, provavelmente, ainda que fosse feito isso, a justificativa da diretoria provavelmente seria de que não, que não vai ser necessário, ou estamos trabalhando para que não seja preciso mais recorrer a novos empréstimos. É um pouco complicado, porque, assim, esse found foi aprovado no Conselho Deliberativo do Santos, se eu não me engano, no ano passado, eu preciso confirmar isso, e desde então o Santos já captou 54,8 milhões de empréstimos por meio desse found. E até agora, ao final do trimestre, desse último trimestre, o saldo a pagar é de 49 milhões. O Santos acredita que em janeiro, quando vai mudar a gestão, o Santos vai ter conseguido quitar esses valores todos, esses 49 milhões. É difícil, é difícil a gente acreditar, certamente se isso acontecer vai ser por meio de alguma venda de jogador, ou de alguns jogadores, mas nesse momento, ao final do dia 31 de março, esse era o valor que o Santos devia para o banco, por meio, por conta desses empréstimos com juros mais baixos. Legal, Bruno, e o que você viu mais aí nesse relatório que chama a atenção aí? Tem mais alguma coisa ou não? Ah, cara, eu até fiz uma matéria inicial que eu publiquei ontem, que falava sobre a questão desse elenco ser 25%, a folha salarial do elenco profissional desse ano ser 25% mais cara do que a do elenco passado. Por outro lado, o Santos arrecadou um pouco mais do que o esperado em termos de patrocínio. Agora, de cabeça, eu não lembro, mas foi uma matéria que eu publiquei ontem, para quem quiser, para quem tiver curiosidade, é só ir acessar o site do Supersportes ou ir por meio do Twitter, que vai estar tudo por lá. Legal, Bruno, obrigado pelas informações, alguém tiver alguma pergunta para ele, pode fazer, mas informações interessantes, a gente sempre está preocupado com a vida financeira também do clube, porque são tempos difíceis para o Santos, então, a folha salarial aumentar 25% e o futebol não aumentar esses mesmos 25% é bastante preocupante, mas é isso, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu até fiz uma observação na matéria de ontem que o elenco atual é 25% mais caro mensalmente. A folha salarial do Santos hoje é de 8, alguns quebrados por mês, enquanto do ano passado era 7,2. E, coincidentemente ou não, a posição do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro é justamente a mesma ao término da décima rodada. O Santos tem... A posição não, a pontuação do Santos é exatamente a mesma. O Santos tem 13 pontos, exatamente como tinha ao final da décima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ou seja, encarecer a folha parece que não foi... Não correto, mas não foi feito da maneira certa, né? Não resolveu o problema, né?